Países e capitais A do Afeganistão é a famosa Cabo A Pretória e a do Cabo são da África do Sul E de uma das Coreias a capital é Seul A de Gâmbia é Banjú, da Alemanha é Berlim A do Chile é Santiago, a da China é Pequim A famosa Abidijão é da Costa do Marfim A da Irlanda é Dublim, a do Equador é Tito A da Espanha é Madri e Cairo é a do Egito E do Iraque é Bagdá onde reina conflito De acordo ao mapa escrito a da Jordânia é Yamã Da Indonésia é Jacarta, do Irã é Teherã Da Colômbia é Bogotá e Mascate é a de Yamã De Formosa ou Taioã é Taibê ou Taipé De Tcheca se chama Praga, de Togo sei que é Lomé É Bissau, de Guiné, Bissau, Conacri é de Guiné Jerusalém ainda é quem faz Israel feliz A de Groenlândia é Nuque e a da França é Paris A de Palau é Caró e Brasília é do meu país Cuba tem como matriz sua capital Havana A da Luanda é Angola, a da Albânia é Tirana E eu sei que a Geórgita é a capital da Guiana Lima é a peruana, catimando de Nepal A da Rússia é Moscou, da Caia é de Senegal A de Sudão é Cartu e Lisboa é de Portugal A Majur é de Machau, aonde o turismo atrai Se chama Montevidéu, capital do Uruguai La Paz é a da Bolívia e Assunção do Paraguai Para Maldivas quem vai, bota Malé na matéria Oslo é da Noruega, a Abuja é da Nigéria Berna é da Suíça e Morróvia é da Libéria Tem riqueza e tem miséria Dodoma, a da Tanzânia A da Arábia, Riade e Vilna, da Lituânia Caracas, Venezuela, Noacchote e Mauritânia Kiev é da Ucrânia, Mogadíscia é da Somália A do Congo é Brasaville, Camberra é da Austrália São José da Costa Rica, Roma, capital da Itália Com o perfume de Dália tem Ankara na Turquia Vá só velha da Polônia, Budapeste, a da Hungria Cheio de Samoa Ocidental, a capital é Iapim Cheio de Samoa Ocidental, a YouTube remember Cheio de Samoa o Cえる Cheio de Samoa pela planeta Cheio de Samoa o Cी Cheio de Samoa o Cory Cheio de Samoa o Noruega Cheio de Samoa o Cília Cheio de Samoa o T ao目 Minh Cheio de Samoa o Cossa o C интitti Cheio de Samoa e Geral